Oi, hoje é o 5 de setembro e amanhã vai ser um dia especial, especial para o meu amigo que é também especial. Infelizmente amanhã eu não vou poder conversar com ele, daí queria já hoje desejar para ele tudo de bom. Eu até preparei uma pequena surpresa, vou ler. Parabéns para amigão do meu coração, para motoqueiro corajoso, charmoso e supostamente gostoso, para capoeirista esforçado, lindo e por todo mundo amado, para Lolas Professor, meu ídolo empreendedor, para gatinho amável, andável e até montável, para brasileiro a chilenado e chileno a brasileirado, que encontre felicidade e fique preso nos braços de amizade, que tenha sorte e sempre esteja tão forte, que nunca lhe falte tempo nem divertimento, que possa viajar à vontade e que não perca sua vivacidade. lhe desejo também excelente comida e simplesmente boa vida. Lolas, te adoro, tudo de bom para você, beijos!